Comece sentado em local tranquilo, observando tudo que o rodeia. Localize-se no espaço e no tempo. Sinta as suas costas e nádegas tocando a cadeira. Sinta a roupa que você veste em seu corpo. Procure atentar a todos os sonhos que você for capaz de ouvir. Sinta o ar na sala. No momento, você não precisa fazer nada. Não precisa viajar para lugar algum. Procure apenas se sentir nesse aqui e agora. Se quiser, feche seus olhos se ainda não o fez. Perceba o ritmo da sua respiração acontecendo. Sinta o ar entrando e saindo do seu corpo. Sinta o ar entrando e saindo pelas suas narinas. Se surgirem pensamentos que lhe distanciem dessa meditação, simplesmente aceite. Você pode dar atenção a eles como se fossem aquelas palavras que costumam deslizar na tela do cinema ou da televisão, geralmente informando ou anunciando coisas. Sinta o ar na sala. Permita que essas palavras apenas passem por você e sigam os seus próprios caminhos. Conforme for respirando, você pode se manter consciente o tempo que quiser. Mas você também pode se soltar de um modo qualquer que lhe pareça ser mais relaxante. Lembre-se, desde criança, você já aprendeu a segurar e a soltar. Você já sabe exatamente o quanto deve segurar e o quanto deve soltar. Você teve a oportunidade de aprender esse perfeito equilíbrio logo ao nascer, quando aprendeu a respirar. Você aprendeu a inspirar e a segurar o tempo suficiente para oxigenar o seu sangue. E você também aprendeu a soltar, percebendo o ar saindo de seu corpo. Enquanto era bebê, você aprendeu a sugar o seio da sua mãe. Você aprendeu a sugar mamadeiras. E aprendeu a soltar o seio ou a mamadeira para poder sentir o gosto do leite mordo. Você rapidamente aprendeu a segurar a sua mamadeira enquanto mamava. E você também aprendeu a soltar essa mamadeira quando estava saciado. Ainda, você também aprendeu a segurar bem forte na grade do seu berço. E também aprendeu a soltar das grades quando queria deitar-se novamente. Assim, você treinou bastante o quanto que devia segurar e o quanto que devia soltar. Hoje, você já pode confiar que você sabe exatamente o que precisa. Talvez agora você já esteja sentindo suas pálpebras algo pesadas. E se ainda não o fez, você pode deixar que suas pálpebras se fechem de verdade. Você também pode estar sentindo um certo peso em seu queixo, em seus braços, em suas mãos. E você também pode estar sentindo um certo peso em suas pernas e em seus pés. É como se você não pudesse mover suas pernas de tão pesada que elas ficaram. Ou pode acontecer o contrário, algo como se todo o seu corpo flutuasse. Como se suas mãos e seus braços fossem feitos de penas. Mas, nesse momento, você já sabe exatamente o que você está sentindo. Se pesado ou se sente leveza. E seja o que for que você esteja sentindo, você sente exatamente aquilo que é melhor a você. Nesse estado, pode ser bem possível que você seja capaz de resgatar algumas lembranças da sua infância. Você pode lembrar dos seus primeiros dias na escola. Você pode lembrar das amizades que pôde fazer naqueles dias. Você pode lembrar de algum professor ou professora. Você pode lembrar de algum vizinho ou vizinha. Você pode lembrar da casa onde você morava antes de ir para a escola. Quais são as cores dessa casa? Era um apartamento? Era um apartamento? Um trailer? Você morava na cidade? Você morava na cidade? Você morava no campo? Talvez agora você já possa estar relembrando e vendo alguns cômodos da sua casa. Em que lugares você passava mais tempo nesta casa? Você tinha um quarto especial? Você tinha um quarto especial? Procure visualizar quem está sentado à mesa de jantar. Qual foi a sua sensação ao se perceber sentado ou sentada à mesa de jantar? Qual foi a sensação mais clara que teve ao se sentir morando naquela casa? Agora, procure imaginar ou se lembrar da casa em que a sua família morava quando você nasceu. Imagine o quarto onde você dormia logo após ter nascido. Olhe para aquele belo bebê que você era. Olhe para aquele belo bebê que você era. Seus chorinhos, suas risadas. Seus chorinhos, suas risadas. Imagine-se trazendo ao seu colo esse seu bebê bem fofinho. Imagine que você está ali agora como um sábio, um velho ou qualquer outra coisa que queira. Imagine você agora como sendo uma testemunha viva da sua própria infância. Existe alguém mais presente além de você? Sua mãe? Seu pai? Qual é a sensação que você sente por ter nascido nesta casa? Qual é a sensação que você sente por ter nascido destas pessoas? Agora, se imagine sendo esse bebê pequenino e precioso que apenas admira tudo isso. E então, imagine esse bebê vendo você já adulto. Imagine que você está ali agora como um sábio, um velho ou como você mesmo ou qualquer outra coisa que você queira. Ouça as frases a seguir. Bem-vindo ao mundo. Eu estava à sua espera. Eu estou muito feliz por você estar aqui comigo. Eu preparei um lugar especial só para você morar. Eu gosto de você do jeito que você é. Aconteça o que acontecer, eu jamais o abandonarei. Eu aceito prover todas as suas necessidades. Eu quero aprender a lidar o melhor possível com todas as suas exigências. Eu darei a você todo o tempo que precisa para que as suas necessidades sejam atendidas. Eu me sinto muito feliz por você ser menino. Eu me sinto muito feliz por você ser uma menina. Eu quero cuidar de você. Eu quero cuidar de você e me sinto preparado para isso. Eu quero cuidar de você e me sinto preparado para isso. eu quero cuidar de você tomar o banho, trocar sua fralda e de passar o meu tempo junto a você. Jamais haverá no mundo alguém igual a você Deus sorriu quando você nasceu Agora permita que o adulto que você já é o ponha de volta em seu bercinho Ouça a voz desse adulto dizendo que jamais o abandonará E que a partir desse momento ele estará sempre à sua disposição E agora volte a ser o adulto Olhe para aquele precioso bebê que é você e que você é Tome consciência de que você pode recuperar Todo esse tempo que passou Sinta a sensação dessa sua volta ao lar Sinta o quão desejado e amado Este pequenino bebê agora é Diga que ele nunca mais ficará sozinho Vá saindo bem devagar do quarto Da casa E olhe para trás enquanto vai se afastando Vá subindo a ladeira da memória De volta Passe pela sua primeira escola Visualize sua adolescência Visualize sua adolescência Quando um jovem adulto E então vá retornando ao lugar Onde você se encontra agora Sinta os dedos dos seus pés Mexa os dedos dos seus pés Sinta essa nova energia Subindo por suas pernas Sinta essa nova energia Sinta essa nova energia em seu peito Respire bem fundo E solte ruidosamente o ar Sinta essa nova energia Sinta essa nova energia em seus braços Nos dedos das suas mãos Mexa os 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 dedos das suas mãos Sinta também essa nova energia em seus ombros Em seu pescoço Em seu queixo Agora estique bem os seus braços Toque e sinta o seu rosto E então Volte a estar completamente presente Volte ao seu natural estado consciente E abra os seus olhos Volte ao seu rosto Volte ao seu rosto Tchau 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 Obrigado.